Para Elias, que vai completar 200 jogos com a camisa do Timão. Estas são as apostas do Corinthians para vencer a Ponte Preta na decisão que vale uma vaga para a semifinal. Para o Corinthians, claro, e justamente contra a ex-equipe, Elias vai chegar a uma marca muito especial. 200 partidas com a camisa do Timão. Esses 200 jogos poderiam ser uma tetinha, né? Não contra a Ponte, um adversário complicadíssimo. A gente sabe de história, que é o meu ex-clube, né? Um clube que me projetou para o cenário nacional. Tem um carinho enorme, mas essas coisas a gente deixa para o lado de fora. O jogador foi até homenageado na entrevista coletiva com uma camiseta comemorativa entregue por um fiel torcedor. E em duas passagens pelo clube, são muitos momentos para relembrar. Tive várias partidas muito importantes. O primeiro gol contra o Gama, uma estreia contra, se não me engano, Brasiliense ou Fortaleza. Não me recordo agora. Decisões de campeonato, clássicos, decidindo clássicos. Um dos mais importantes, com certeza, é as finais da Copa do Brasil. Esse último jogo agora contra o São Paulo, por tudo que se envolveu. Em meio ao clima de festa, Elias também faz as suas críticas. Em pauta o regulamento do Paulistão. São coisas do futebol brasileiro, né? A gente já está acostumado a ver esse tipo de coisa. Não só aqui em São Paulo. O futebol, o crescimento do futebol. Com certeza absoluta é que a arbitragem não é corruptível. Então, acho que não vai ter nenhuma influência. A gente vai ajudá-los da melhor maneira possível, fazer o melhor trabalho, como a gente tem sempre feito aqui no Corinthians. E ainda o nível técnico do torneio. Olha, eu disputei três campeonatos paulistas. E esse é o... Se eu não me engano, acho que... De nível técnico, pode ser um dos mais fáceis que eu disputei. E a nível de organização também.